E aí, Toguro? E aí, Toguro? Chegou mais alimento aí, hein? O pessoal não parou de vir, não, viu? Graças a Deus, tudo ok aqui, viu? Depois aí é só a gente distribuir aí pro pessoal que tá precisando de verdade, mesmo. Acordei agora, velho. Os caras estão no ao vivo aqui, 8 horas da manhã, velho. Que isso, mano? Compraram o Jokebox, só que agora meteram o ao vivo, velho. Nossa Senhora. Bem-vindo à quebrada, 8 horas da manhã, velho. Que marinha, velho. 8 horas da manhã, mano. Despertador bom esse. É galo, galinha e ao vivo, sertanejão. Porró, sei lá, brega. Sabadão, tamo aí fazendo a... A nossa rampinha. Ó, o engenheiro acordou cedo, Sabadão, hein? Já tamo aí no corre, galera, não paramos, sábado, domingo. Bora, pai, meteu uma calça de rolê aí? Oi? Meteu uma calça de rolê, tá estudando... Essa calça já tem uma semana já. Estudando plataforma. E é isso aí, vai ou não vai, pai? Vai, tô indo lá buscar, cadê a chave da... Quem puxou a criança ali? Não sei. Viu o gnomo postando hoje de manhã. Foi o menino. Lucas? Lucas. Só, ó, ninguém conseguiu tirar, pô. Só baixou o freio de mão e desceu ela. Não, mas aí tinha que subir a suspensão, né? Só baixou o freio de mão, né? Foi arrumado. Vou lá buscar o cara, já liguei pra ele. Só tem aqui no Guarulhos, só. O quê? Caixa d'água. Vou mudar, mano. Tem essa caixa aqui que é 500, a dos vizinhos da frente que eu vou tirar também é 500, e essa daqui que é 250. E aí, vai fazer o quê? Eu vou colocar uma só de 1.750 e ainda vou aumentar, mas... Só pra quê? Pra galera? É, só pro pessoal daqui do fundo. Já resolve o problema, se Deus quiser. Vamos pra cima. Então é isso, sabadão de produção, sabadão de correria, né? Adiei minha cirurgia por causa de correrias, né? Queria deixar claro algumas coisas que ficaram em tendência aí. Possivelmente eu falei de um jeito que vocês entenderam, de um jeito errado, né? Quando eu falei do auxílio emergencial. Na minha opinião, na minha visão, só que pessoas que estão passando fome têm o direito de pegar, sabe? Eu vim na favela ali, tem pessoas que foram negadas e outras pessoas com mais... Situação monetária conseguiram pegar, né? Isso é visão minha, cara, né? E acredito que eu citei o nome do MED sem querer. Peço desculpas aí, estão me retratando aqui. Por ter citado o nome dele, que ele conseguiu pegar. Tem um aplicativo, né? Que você vê como é que tá a situação dos seus dados e dá pra ver quem pegou. Com o nome, CPF, RG, data de nascimento, essas paradas aí. Pra você ver que eu não minto, né? Então, eu acho que pra quem passa fome, né? Eu queria pedir desculpas aí pra todo mundo que interpretou mal minha informação. Porque realmente, pra mim, auxílio emergencial é... É pras pessoas realmente que não estão conseguindo trabalhar. Tipo o pai do Nicolas, né? Não digo que ele tá passando fome, mas a pessoa necessitada tem... Não tá conseguindo trabalhar informalmente, né? Porque ele trabalha na rua. Citei, peço desculpas aí citei o nome do MED, porque ele conseguiu. Pelo maior correria pra finalizar essa casa, né? E, às vezes, a minha correria me impossibilita de ver muitos assuntos ainda relacionados a... A outros assuntos, como essa parada auxílio emergencial que, pra mim, Tinha que ser utilizado somente pras pessoas que realmente precisam, né? A galera acabou indo no Instagram, no YouTube do MED, né? Falando algumas coisas. Mas eu citei a minha opinião, minha. Peço desculpas por ter citado o nome dele. E no MED, a pessoa, pô, tá aqui com a gente, usa o meu computador. Era pra ele ter saído da IBTV, eu segurei o trabalho dele. Então, muitas pessoas só veem o que querem ver, sabe? Só veem o supérfluo, né? Veem eu ajudando outras pessoas e, às vezes, falam, Por que você não ajuda o MED? Né? Mas eu ajudo, faço, né? Era pra ele ter saído da IBTV, eu diminuí meu salário. Olha a visão. Se é pra jogar real, eu diminuí meu salário da IBTV. Ele conseguiu diminuir o dele pra ele ficar. O dono da IBTV falou, ó. Eu vou diminuir o seu salário. Não, vou manter o seu salário. Vou cortar o MED. Né? E você entrega os vídeos que ele entregava e tá tudo bem. Eu não fui guloso. Sabe? Eu falei, não. Vamos ajudar o MED, né? Vamos dar a solução. Utiliza aí a Mansão Maromba pra gente fazer os conteúdos. Então, todos os conteúdos da IBTV é utilizado das pessoas aqui da Mansão. Na IBTV é um patrocinador meu antigo, também desde o zero. E o MED é o nosso câmera, né? E era pra ele ter sido mandado embora. Sabe? Só que eu pensei nele. Pensei nele. Falei, não. Vamos diminuir o salário. Ele continua entregando a mesma quantidade de vídeos. E meu salário caiu, dele caiu e todo mundo fica. Ele falou, tá bom. É isso mesmo que você quer? É isso. Não. E ele ainda falou, não. Vamos cortar ele. Não tá produzindo. Na época o MED não tava produzindo realmente. Não tava editando os vídeos. E a gente acabou, ele permaneceu. Eu emprestei a minha câmera pra ele. Então a câmera que ele tava gravando era da Sony. Era uma Canon. E eu emprestei a minha, né? Da Sony. Então ele tá gravando com a minha câmera. Tá gravando aqui com o conteúdo nosso, da Mansão. E ele foi quase mandado embora, mas ficou por minha causa. Então a galera fala, pô, você ajuda todo mundo e não ajuda ele. Ajuda todas as pessoas que eu posso, né? Não sei o que é ajudar mais que isso. Diminuir meu salário. Diminuir 40% do meu salário pra ele ficar. Então eu não sei o que é ajudar mais que isso, sabe? Então eu tento ajudar todas as pessoas do jeito que eu posso. Do modo que eu posso, né? Não sou Robin Hood. Só faço, sabe, as ajudas que eu... Sabe? Eu vi alguns comentários que eu tenho que ajudar. Eu tenho que falar. Acho que o meu único modo, peço desculpas aí, foi ter citado o nome dele. Que ele conseguiu pegar esse auxílio, né? Então, peço desculpas aí. Pras pessoas que foram atacar ele. Porque realmente eu fui ignorante em falar sobre esse auxílio. E se há vida, há esperança. Se não há vida, não há esperança. Então, essa é a nossa visão. Pessoas morrem por fome, felas. Pessoas matam e morrem por fome. Violência aumenta. Então, ele é coisa. Então peço desculpas por ter citado o nome dele. Peço desculpas por vocês terem aglomeração de comentários aí em relação a isso. Mas eu ajudo todas as pessoas, felas, do meu jeito que eu posso. Só pra deixar claro aí, né? Eu diminui 40% do meu salário da EBTV pra ele ficar. Então, só pra deixar claro aí. Eu tento ajudar todo mundo. Vou ver como é que tá meu carro ali. Tô saindo do meu carro. O engenheiro tá saindo do meu carro, meu Deus do céu. Tem que subir o carro. Tá vendo? Tá no trago. O cara não conseguiu fazer ela ligar, hein? Não conseguiu fazer ela ligar? O cara não sabe andar, não sei o que. Tem que esperar o coisa, pai. Pegou o golzinho do meu pai pra esse carro. Esperar ligar o... Esperar a suspensão. Coube aí, pai, da saveirinha? Cabelo, cabelo. Cabelo, cabelo, cabelo. Cabelo, né, certinho, né? Cabelo, cabelo, cabelo. Curtiu a saveiro? Ó, tá gostosinha pra andar. Quer deixar ela também pra aula? Tá louco, pai. Que maneobra, velho. Saveiro já tá... E aí, Jair? Só vendo a tranquilidade aí, Jair? Tranquilidade, só sentado aqui. Esse Jair tá vigiando a portão, pô. Tá vigiando o portão pra não roubar, pai? Ele mexe cadeado nele à noite, é como ele roubar. Não é nada, ninguém mexe com o seu Jair, não. Gostou da camisa, Hebeco? É isso aí, olha lá, Jair. Tranquilidade no olhar. Ó o engenheiro Maromba aí, tá bem, pai? Tá lavando aí? Ah, tá bem sujando, né? Vai instalar. Olha legal o que coube aí na saveira, pai. Os caras aí trampando. A gente queria colocar o anão pra lavar. Lá não morreu, mano, acredita? Ah, não tá na preguiça da porra. E dava pra entrar aí, não dava? O sal não tava lá dentro? Vamos sair, Jair, vamos ver como é que tá. Então tá bem produzido, galera. Fiz, meu... Acredito muito que a saúde, né, o esporte, eu como... Eu gosto de academia, eu creio que nesse momento aí de corona, o esporte salva. A saúde salva, sabe? Comer bem salva. Tô falando isso que eu fiz meu treino agora, meu cardio, né? E a gente tá fazendo uma academia aí pra gente... Gravar, mano. Mostrar um conteúdo pra vocês sem precisar sair de casa, sabe? Sem precisar ter contato com pessoas externas na rua, aglomeração, e assim por diante, né? Então, estamos fazendo o nosso aí, fazendo o meu, correria total, né? Os engenheiros não param. Vamos pra cima, essa verosca. Essa verosca, de trampo. Top, mano. Caralho, esse sorriso seu não tem preço, hein, pai? Felizão, hein? Aí, ó. Felizão, hein? Tamo junto, a molecada pegou uns pipa, umas linhas. Bora pra cima. Você viu o tanto de cesta que a gente fez? Nossa, eu vi. Legal, o anúncio do ontem. Correria, vamos entregar tudo hoje aí, vamos tentar, né? O máximo que a gente puder, na medida do que a gente pode, né? E tava faltando, galera, alguns itens, né? Dentre eles, óleo, né? E o que que aconteceu, dona Naná? Eu tava comentando com uma amiga minha, e comentando sobre as cestas básicas, e por alto, comentei que tava faltando óleo. E ela se solidarizou, e quis participar, né? Contribuir também. E eu tenho um negócio que eu queria falar, já tô pra falar já em vários vídeos. Tira pra gente ouvir melhor. Ah, não vou tirar, não. Não vai tirar a máscara, não? Não. É isso aí, eu não tava te ouvindo muito. Tá pra ouvir? Dá pra ouvir um pouco. Falar mais alto. Tá. Não, é porque você perguntou uma vez, né? O que que a gente faz? A galera costuma achar que doar um produto é muito insignificante, né? Poxa, eu não tenho nada, eu não vou contribuir porque é muito pouco. Mas o pouco que a gente tem significa muito pro outro. Essa frase é boa, né? Não é? É boa. Então, então, acho que esse é o espírito. E aí ela trouxe. Quem é você, senhorita? Eu sou a Bia, sou amiga da Naná, e aí ela me mandou mensagem falando que tava precisando de algumas coisas aqui. E você trouxe óleo pra gente? Isso. Não, além de óleo, você trouxe sabonete e pasta de dente, né? Coisa que a galera não dá, né? A galera não dá muito óleo, tava faltando realmente pra algumas cestas pra gente complementar. Só que, galera, ela explicando antes do vídeo aqui, mano, você tem história, né, no canal do Toguro. Por quê? Porque eu sigo o Toguro desde quando ele tinha 28 mil seguidores. Dá pra provar isso? No Facebook, dá. Qual a chance de provar isso, de tá com a gente aí? Quanto tempo? Eu acho que desde 2013. Caramba. Eu tirei uma foto, na verdade, eu comecei a seguir o Toguro com 28 mil seguidores no Facebook. E um dia eu fui numa feira e vi ele andando sozinho. Ele não era conhecido por ninguém. E eu chamei e pedi pra tirar uma foto. Tá aqui, galera. Inclusive, eu postei uma foto no meu Facebook, né, na página. Você me manda aqui que eu vou postar pra galera entender. Olha, eu que postei isso, ó. Fiquei até sem entender, mano. Olha o começo. Olha o espírito. Caralho. E você acha que o Toguro, você acompanha desde aquela você acha que o Toguro mudou? Tipo, a galera, eu vejo, tipo, algumas pessoas que entram aqui na minha vida, passam por mim. A fama e o dinheiro mudam, né? Mas às vezes eu mudo, galera, no sentido que minhas obrigações mudam, meus objetivos mudam, minha ambição muda. Eu acho que é pra melhor, sabe? Então, alguns amigos meus eu não consigo mais ter contato porque a visão deles não mudam. Então, enquanto eles querem fazer algo pequeno, algo que eles, não querem mudar, eu quero mudar todo dia, todo momento, todo segundo, todo instante. E eu tenho que me aliar a pessoas que têm esse mesmo objetivo, essa mesma ambição, essa mesma vontade de querer vencer. Então, por isso, muitas vezes, um amigo ou outro vai ficando pra trás e eu vou criando, entre aspas, inimigos, né? Porque a pessoa fala, ó, pô, o cara mudou por fama ou o cara mudou por dinheiro, mas não é isso. Minha responsabilidade mudou, a minha vontade de querer vencer mudou, de querer mudar mudou, né? E é mais ou menos isso, né, senhorita? Eu acho, quando o interesse muda, a gente tem que caminhar pra frente, não adianta. Na verdade, é natural. Eu acho que... eu acho que o Toguro, ele mudou pra melhor em todos os sentidos. E quando a gente tem a ambição de crescer, de ser diferente da maioria, quem não quer, acaba se tornando uma âncora na nossa vida, nos puxando pra baixo. É por isso que eu consigo te entender, porque eu tô passando por esse mesmo processo. E quem não tem a ambição de crescer, de ser alguém, ele vai pensar dessa forma, que a pessoa ficou... Mala, rude. Mala, desumilde, mas não, é porque o pensamento tá lá em cima e você não quer conviver com âncoras que te puxam pra baixo, que te sugam. Eu vejo dessa forma. Queria agradecer aí o nosso canal poder motivar pessoas a ajudar um ao outro. E a gente tem muito trabalho, vamos complementar as cestas básicas com isso aqui? Pra gente poder doar? Vamos pra cima? Então é isso aí, galera. Tamo junto, queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá aqui ajudando. Veio pra ajudar, veio pra somar. Bora ajudar também? Com certeza. Então bora. Vamos somar aqui um pouquinho de cada um acaba se tornando muito pra quem precisa nesse momento, né? E aí E aí